Fala galerinha do YouTube Tô aí na pedreira aí pra ficar mais uma viagem de brita aí Beleza? Tô no ponto aí pro carregamento aí Daqui a pouquinho a A máquina joga material aí Beleza? Tá aí a brita aí, ó O negócio só caindo aí no som aí, ó Tem muita gente que nunca viu, né? Pra quem nunca viu, tá aí, ó Brita, brita 1 Corte pedra Ela é a brita 0 Beleza? Muita poeira Saindo aqui de pedra, tá aí A máquina tá ali, ó Trouxe as crianças e expôs hoje pra dar uma volta Tá todo mundo travado dentro de casa Aí eu trouxe a As crianças aí pra dar uma voltinha aí na carreta aí Beleza? Daqui a pouco eu vou pedir meu maiorzinho pra A hora que eu tiver Pegar na pista lá pra Pra filmar a gente rodando aí Beleza? Vamos ver se ele vai conseguir filmar aí Pelo menos legalzinho aí Tá os dois ali, ó E meninada, meninada Gosta de uma De uma bagunça, hein? Aí o Gustavo aí, ó Oi, galerinha do YouTube Fala aí, galerinha do YouTube Hoje a gente tá aqui, ó Fazendo mais um vídeo Ó, o meu pai tá dirigindo aqui Se inscreve no canal e dá um joinha Pra dar uma força Ó, aqui tá o Gustavo, ó Fala aí, Gustavo É Fala aí A gente tá aqui na investigada É, a gente tá aqui pra vocês É A gente vai lá em Tom Não Aham O que vão lá É O Arthur e o Alain É Aqui, ó É É Muito barulhoso Aí, galera Tô carregado de brita aí, ó O Guilherme filmou um pouquinho Tô com 26 metros de brita aí É Tô de sétimo Tô de sétimo aí Tô subidinho ali Agora pega uma baixadinha aqui Jogou oitava Tá A cópia tá marcando tudo certinho Já foi referido já Temperatura 75 Voltei a válvula Temos tarde que ir pro lugar de novo Beleza Vou dar uma oitava aí agora Devagar aí porque Tá pesado, hein Beleza 1.500 giro 70 por hora Beleza Vamos que vamos Beleza Tá a galera toda aí, ó Passeando hoje Abraço aí, galera Tudo Abraço 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 Abraço